o som tá alto vou baixar aqui e cadê o volume não vou precisar de volume para o que eu vou fazer porque agora é obrigado por vocês verem os vídeos do gore tá independentemente se for vídeo vlog vídeo coisado e coisado mas enfim esse vídeo aqui eu não vou mandá-lo para ninguém porque eu só vou comprar os carrinhos que estão aqui porque se eu perder o tempo da compra eu vou coisar no jogo ok então vamos lá eu acredito eu fiz as contas aqui que o meu dinheiro é suficiente mas pode ser que durante a compra aparece alguma coisa diferente aí já era eu tive que desligar a internet pro whatsapp não me atrapalhar e eu já vi que tem um carrinho aqui que ele só funciona com a internet ligada mas tudo bem depois eu compro ele durante um jogo não dá porque eu vou comprar ele separado depois eu mando um print e 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, filhote. O barulho. Ai, eu quero contra mais pessoas. Mais carrinhos. Um momento aqui. Tá bom, vai. Vamos ver se você corre, filhote. Ó, gente. Pode ser que eu saia da terra em determinado momento. É, tem um porém também. Se o meu carrinho é bom, os outros também devem ser, né? Ou não. É, mas eu não fiz nada no meu carrinho, tá? Vamos ver o que ele vai falar pra mim aqui. Vai, filh, corre. Só que você não... Quando você tá jogando, você não pode olhar aqui no carrinho. Se você ficar olhando no carrinho no chão, você vai ver que o gráfico não é lá aquelas coisas. Mas tá tudo bem. Não vou de drift nesse porque... É a primeira vez que eu tô pegando esse carro. Depois eu já entrego arranhado pro dono. Vai querer coisar. Aí, ó. Talvez pelo menos eu não consigo bater o recorde, né? Porque pelo menos com esse daqui, tá falando que ele é mais poderoso do que os que eu já corri. Eu já ganhei ouro aqui. Vamos ver se eu ganho de novo. Depois eu vou fazer uns... Ó, ele aqui. Eu tinha que ter brecado. Ah, menino. Ele é estável, hein? É, ele estabelecido, querido. Vai, menino. Vai, menino bonito. Cadê? Não tem coisa pra passar da polícia? Ah, eu acho que tem. Não sei. Tem? Tem. Deixa eu ver onde eu estou. Oh, furou o pneu, hein? É só você não derrapar. Ó, furou o pneu. Ele entra rapidão. É mentiroso daqui. Deixa eu ver o carro do pneu. Ih, rabiscado. Não consegue pegar. Ai, meu Deus do céu. Bati. Olha, filho. Vai. Sai pra lá, ó. Vai ser buzo. Ai, Valdo JL, ó. Cuidado. Você vai trombarinho. Tá me arrastando aqui. Que eu acho que eu fico... Eu deixei o arquivo pra gravar e vai ficar grande. Eu só queria tanto bater nesse carrinho antes de ganhar. Vai dar, não. Olha. Ele para na minha frente. Eu vou pra lá, pra cá. Agora vai dar. Nossa, vou tirar ele da tela. Ah, vou sim. Ele vai tirar eu. Eu tô na frente de todo mundo. Olha, meu carrinho é pesadão, hein? Ai, eu gostei desse negócio aqui. Não é meio bailarinho não, mas tudo bem. Arrisco um drift aqui? Não, não. Vamos na moralzinha que eu ganhei essa caminha aqui. Olha o carro da polícia que desespero. Vou parar na frente. Você tem que ir fazendo... Você tem que ir zigue-zagueando aqui, ó. Você ir zigue-zagueando, querido. Ai, polícia, você não me pega. Olha. Vai querer fechar eu bem na partinha. Passei. Agora já é. Você não pega mais, não. Nem adianta não querer bater em mim. Olha lá. Ele já tava mirando, já. Adeus. Ganhei, ganhei, ganhei. Acho que eu não bati o recorde não, hein? Deixa eu ver aqui se eu bati o recorde. Tá? Eu sou o nono coisado. Não, eu não bati o recorde. Então é isso daí o vídeo. Obrigado pra vocês que viram. A gente volta em uma outra oportunidade. No próximo vídeo que é o 12. Acho que é o 12. O 11 já tá no ar aí, hein? Espero que vocês vejam e deixem o comentário aí. Pra eu mandar salve pra vocês. Ok? 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 Ok?